Hoje eu acordei e não dei bom dia Nem pro meu cachorro, pro meu pai, nem pra minha tia Eu perdi meus olhos sem dizer nem por favor Não deixei chateada minha mãe e meu avô Não digo obrigada, não peço com licença Não tenho educação, sai pra lá o seu bobão Não digo obrigada, não peço com licença Não tenho educação, sai pra lá o seu bobão Eu sou assim mesmo e não quero mudar, não Eu sou assim mesmo e não quero mudar, não Hoje eu acordei e já dei bom dia Até pro meu cachorro Meu pai e pra minha tia Eu perdi meu suco e disse por favor Deixei muito feliz a minha mãe e meu avô Eu digo obrigada, eu peço com licença Eu tenho educação, já aprendi minha lição Eu digo obrigada, eu peço com licença Eu tenho educação, já aprendi minha lição Agora eu sou assim e não quero mudar, não Agora eu sou assim e não quero mudar mais não Ah, assim eu sou muito feliz Cheia de amigos, todos sorriem pra mim Ah, que legal, se eu soubesse Já teria mudado há muito tempo Bom dia, com licença Oi Eu digo obrigada Eu peço com licença Eu tenho educação Já aprendi minha lição Eu digo obrigada Eu peço com licença Eu tenho educação Já aprendi minha lição Agora eu sou assim e não quero mudar mais não Agora eu sou assim e não quero mudar mais não Eu peço com licença Eu peço com licença